Minuto do arroz, depois vem o feijão. Como é que estão os preços do arroz, Blamir? Olha, arroz está começando a engrenar a colheita gaúcha, né, João? O único problema do produtor gaúcho agora é que as primeiras lavouras colhidas já estão na faixa de 20% da safra colhida, mais ou menos. A maior parte do arroz está chegando com 35% a 50% de renda. O que é a renda? A renda é o número de arroz inteiro dentro do momento que se descasca o arroz. Que é aquele arroz que vai para o pacote ali, que é o arrozinho inteiro. Como tem muito quebrado, ele está começando a perder valor também o arroz lá. A safra está chegando com a qualidade inferior, teve problema, falta de água. E a falta de água provoca mais arroz quebrado, né? Ou seja, diminui a qualidade do arroz. E hoje o mercado gaúcho aí vai de 80% a 87% a 88% no máximo, o arroz comercial e nobre. Talvez pegue um pouquinho mais aquele arroz com mais de 60 de inteiros ali no Rio Grande do Sul para fazer as marcas mais nobres, né? Porque está escasso o arroz de qualidade. O arroz Santa Catarina vai estar, viu, 80 reais. O arroz de Tocantins está em colheita também. O nível de 105, 110. A safra de arroz é bem menor que a demanda, mas no momento o mercado calmo. O que está agitado no arroz? O varejo, o submercadista, correndo atrás de arroz, correndo até de feijão. Porque a semana que vem entra em vigor aí a nova fase do Bolsa Família. E os submercadistas estão acreditando que as famílias vão receber entre mil e dois mil reais em função das propostas aí que o Lula fez de pagar, além dos 600 reais por família, ele vai pagar mais 150 reais a cada criança até 6 anos, vai pagar 50 reais até os 18 anos, vai pagar mais 150 reais para as adolescentes grávidas, ou seja, ele vai estimular esse pessoal e vai colocar muito dinheiro. E aí a demanda de arroz e feijão deve melhorar sim. Ele vai pressionar. Então o submercado correndo atrás está agitado no beneficiado no varejo. É a mesma coisa do feijão, João. O feijão disparou de valor aí nos últimos 10 dias para cá, principalmente nessa semana. A safra de verão foi muito pequena do feijão. Colhemos uma das menores safras aí em muito tempo, em mais de 10 anos. E nós temos demanda. E a partir de agora vem a demanda desse pessoal do Bolsa Família. Vai comer mais um arrozinho, um feijãozinho. E o feijão saiu lá da faixa de 350 a 400 e agora se fala de 400 a 500 na linha do Carioca. Mercado melhorando. E tem pressão de alta. O vendedor está acreditando em números maiores. Tem produtor acreditando que pode bater 600. Eu acho até possível. A grande questão é que se ele chegar nesse nível, lá na lavoura, vai ser 10 reais o custo do quilo. E ele vai chegar no submercado, na gôndola, a quase 20. Daí a demanda, ela vai migrar para outras coisas. Em vez de pagar 15, 16, 18 reais um quilo de feijão, ele vai comer mais ovo, vai consumir mais frango, mais suíno. Ele vai mudar um pouco de perfil. Diminui daí a demanda de feijão. Feijão preto também subiu de 280 a 340. E já tem gente falando em feijão preto nobre, é 350. Feijão puxando. De todo mundo que está andando aí nos grãos, é o feijão que está puxando no momento. Pois é, você falou que o tio Lulinha vai dar dinheiro, vai jogar dinheiro. Só 600 reais dá mais, Lula. É só falar. Vai ver que o seu dinheiro cai lá das araras do Vlamir, lá do bico da arara. Por isso que o mercado está... Esse feijão vai inflacionar o mercado. Vai causar inflação agora em março, vai causar inflação em abril. É mais um peso na inflação aí, Lula. Nós vamos tratar disso já já com o Paulo Moura. Por enquanto, obrigado, Dom Vlamir. Bom trabalho. Ótima sexta-feira. Manda um abraço para as araras. Vamos abraço para as araras, o pessoal aqui da Primavera. Quatro horas nós temos aqui comentário, fechamento do mercado aí. Só falta o Joãozinho, pessoal. Não percam. Quatro horas no estande da Lavoro, fechamento do mercado. Ao vivo em cores com o Vlamir e o Brandalize. Grande abraço. Bom final de semana, Brandal. É isso aí, João. Semana que vem estaremos lá no Show Safra em Lucas a partir de terça-feira, hein? Não esqueça aí o pessoal de Lucas e região. Um abraço. Até segunda-feira.